Agora, notícia triste, aqui da cidade de Bertioga, ontem, numa crise de ciúmes, parece que é isso, né, não sei, mas houve lá um desentendimento no novo conjunto habitacional do Jardim Rafael, que é ali, do lado de onde a gente estava mostrando nas imagens, com as novas luminárias, a nova iluminação da rodovia Rio Santos, ali do lado, né, uma briga aí, um desentendimento, uma desinteligência, houve aí golpes de faca, um camarada com 31 anos tirou a vida de um do outro, um vizinho. É, um homem de 31 anos tirou a vida de outro com uma faca de açougueiro na noite do dia 18 de setembro, nesse conjunto habitacional, onde ambos moravam, né, na cidade de Bertioga. Segundo informações obtidas pela reportagem do Portal Costa Norte, após matar o vizinho, o homem ainda perseguiu uma mulher. Ela se trancou em um apartamento, gritou por socorro e não foi ferida. O homem, esfaqueado, foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital municipal. E aí, o que que diz o relato do crime? Bom, esse crime aconteceu no conjunto habitacional Caminho das Ávores, no Jardim Rafael, fica a cerca de 8 quilômetros da região central, né. Um registro em vídeo de um morador mostra o momento da prisão do esfaqueador sob gritos de revolta dos vizinhos, né. Alguns gritos aqui, gritava mulher miserável, né, enfim, e grita outra aí, enquanto o camburão levava esse homem preso. Tem até o vídeo, aliás, né, se quem quiser, estiver curioso. Mas o que que aconteceu, Tiago? A segunda ocorrência foi assim, os policiais foram chamados pouco antes das 19 horas pra ir até o condomínio. O homem esfaqueado foi socorrido por outros residentes antes da polícia chegar. Aos agentes, os moradores disseram que o criminoso ainda estava no condomínio. Aí os PMs iniciaram, então, uma busca e acharam o homem escondido em um apartamento. Ele confessou o crime e revelou onde havia escondido a arma branca com a qual havia esfaqueado o vizinho. Segundo a polícia, tratava-se de uma faca de açougueiro. Mas por que que ele matou o vizinho? Ele falou por quê? Na delegacia, o homem disse que matou o vizinho porque ele estava dando em cima de sua namorada e oferecendo drogas a ela. Não há menção a isso no depoimento da mulher, que é uma jovem de 21 anos que também não confirmou se era a namorada do homem. Então, está uma história... Que coisa, que tragédia, né? Que coisa banal, que coisa ridícula. Tirar a vida de alguém por um motivo banal como esse. Que coisa, que ponto chegamos.